O Arlinda sempre foi uma paixãozinha nossa, na verdade. Porque ele tem uma fachada maravilhosa, ela é super equilibrada e muito dinâmica também. Ele é levemente curvo, tem as floreiras que estão intercaladas nas suas posições, com os anteparos para você ter privacidade entre um apartamento e outro. E ele é um prédio alto, ele tem uma certa imponência na posição onde ele está, no largo também. Então ele sempre foi um prédio que a gente teve muita admiração, muita paixão por ele. Meu nome é Otávio Ponte Dura, eu sou corretor de imóveis, sou um dos sócios da Refúgios Urbanos. Moro aqui no Lago do Arochi há um ano e meio, mais ou menos, e essa é a minha casa. A minha história com o prédio e com esse apartamento especificamente tem... Na verdade foi o que marcou o meu começo com a Refúgios. Porque em 2015 eu não trabalhava na Refúgios Urbanos, eu trabalhava em outra imobiliária. Esse apartamento estava à venda, ele estava na carteira da Refúgios Urbanos, não estava na minha. Eu tinha um cliente que poderia eventualmente funcionar dentro do perfil do imóvel e esse imóvel estava com a Refúgios com o Mateu. Eu entrei em contato com ele, propus a gente fazer o atendimento juntos, nós viemos e nós não nos conhecíamos pessoalmente, o Mateu e eu. A gente tinha trocado algumas mensagens, algumas coisas, anteriormente por conta do projeto Prédio de São Paulo, que eu dei uma ajuda para produzir a primeira edição do livro. Mas a gente não se conhecia, nós chegamos 15 minutos antes, antes do cliente, conversamos um pouquinho, fizemos a visita e foi isso. O cliente no fim das contas acabou não gostando do apartamento, achou que não ia funcionar para ele. E dois dias depois o Mateu me mandou uma mensagem me convidando para ir até a Refúgios conversar com ele e tal. E aí eu comecei a trabalhar com a Refúgios. E o ano passado o proprietário do apartamento, que ainda era o mesmo daquele momento, decidiu colocar o imóvel no mercado novamente. E a gente tem um super relacionamento com ele e o Mateu ficou sabendo que esse apartamento ia estar disponível novamente. Ele me ligou, ele me falou, olha, o Arlinda vai entrar outra vez no mercado e que tal você comprar? E aí começou a história de decidir eventualmente sair de onde eu estava. Eu morava no Barra Funda, num apartamento maior que esse. E eu estava super bem lá, nem me passava pela cabeça mudar, não tinha intenção nenhuma de mudar. Mas aí veio toda essa coisa de, pô, tem um terraço, um apartamento um pouco menor, mais fácil de manter e mais fácil de usar também. Depois a gente pode falar sobre isso. E aí eu vim. Então eu moro hoje num apartamento onde eu conheci o Mateu e onde começou a minha história com a Refúgios. Então é meio que um círculo que se fecha assim. E é um prédio assinado pelo Franz Rappi, tem tudo a ver com a gente também, essa coisa da arquitetura. E morar num prédio icônico é meio que um sonho assim. Tá no centro. Então pra ir pra qualquer lugar da cidade é muito, muito fácil. E você tem um monte de alternativas. Eu tenho a Praça da República aqui do lado com duas linhas de metrô. que me levam, inclusive, pro escritório. Então eu posso pegar uma única linha de metrô e chegar próximo da Refúgios. Em dez minutos eu tô lá em cima, na Angélica, perto da Paulista. Então a mobilidade é muito tranquila. Cara, tem teatro aberta por aqui. E sempre muita coisa acontecendo de graça. Muito evento acontecendo, muita coisa de show na rua. Então essa é uma dinâmica gostosa de viver, no fim das contas. Porque nunca é a mesma coisa, nunca é igual. Você tá no mesmo lugar, mas ele se transforma também ao longo do ano. Quando tem os grandes eventos é totalmente diferente. É como se você estivesse de férias na sua própria casa. Porque o seu entorno muda completamente. Tem um monte de gente que nunca você viu. Tem um palco construído na frente da sua casa. E essa sua relação com esse espaço acaba se transformando como se você não estivesse aonde você mora todo dia. Então isso é muito legal. Porque nesse exercício de sair de uma casa menor e vir pra uma casa menor, e escolher o que efetivamente viria comigo, são as coisas que me acompanham. Porque lembre que eu mudei muito de casa ao longo da vida. Eu mudei em Curitiba, de Curitiba eu vim pra cá, depois eu voltei pra... Eu fui pra Acra, na África. Depois da África eu voltei pra casa dos meus pais, depois fui pra Joinville, depois eu vim pra cá. Eu mudei muito na vida. E tem coisas que me acompanham sempre. Desde sempre. Eu tenho coisa de adolescente que eu carrego até hoje. Então, todas as coisas que estão aqui, a grande maioria sempre tem alguma história e alguma coisa ligada a ela. Fala, poxa, é por isso que tá comigo. Então tem as coisas que eu trouxe da África, uma obra de arte e objetos eventuais. Esse suporte de vaso, esse senhorzinho andando de bicicleta, que são coisas que me lembram um pouco daquele momento. Tem essas coisas de família, né? Eu tenho um troféu que o meu avô ganhou no campeonato de futebol na década de 20. Tem esse lustre aqui que me inspirou numa loja durante dois anos. Eu morava na outra casa, ela tava completamente montada, não tinha lugar pra colocar nenhuma outra luminária. A gente tinha, inclusive, uma luminária antiga que era linda. Mas aí eu me separei. E eu voltei pra essa loja onde eu tinha visto ele dois anos antes e ele tava lá, penduradinho no mesmo lugar. Parece que me esferando, assim. A hora que eu vi, eu falei, cara, preciso comprar esse negócio. E ele é arte-deco, é maravilhoso. E arte-deco é uma coisa, um estilo que me encanta profundamente, assim. Tem coisa minha, eu já falei da minha redação de 10 anos de idade que tá emoldurada ali. O relógio que eu ganhei de uma ex-moradora aqui do prédio. O que eu escolhi e o que tá aqui dentro. E aí também aquilo que eu escolho pra colocar aqui. Porque não é um apartamento grande. Então não dá pra você ficar enlouquecendo e ir na feirinha do MASP no domingo e falar assim, tipo, coloca tudo aqui, eu vou ter, né? Não tem lugar pra colocar tudo. Então a escolha também acaba fazendo parte, tipo, aonde eu vou colocar? Vai funcionar pra o quê? O apartamento menor também tem esse detalhe. Ele acaba deixando você um pouco mais criterioso do que você efetivamente precisa. E aquilo que é de verdade algo que faz sentido, que tem significado pra você, né? Eu morava num prédio pequenininho e tal, e um dia eu tava chegando de carro pra estacionar, passando pela garagem, eu vi esse aparelho de som encostado num canto, estacionei o carro, falei com o zelador, perguntei o que que é. Falei uma senhora do 90, não sei quanto, que pediu pra eu colocar, ela vai vender. Falei, quanto que ela quer? Eu falei, cem reais. Falei, pode pegar e levar lá pra casa, por favor. E é um aparelho de som dos anos 60, que tá com o manual do usuário, veio com tudo, assim, perfeito, funciona, e muito bem cuidado. E é uma peça incrível, assim, funciona pra um monte de coisa. Ele serve de aparador hoje, mas se eu quiser fazer ele funcionar como um sistema de som, ele funciona como um sistema de som, e é muito bacana. E é algo que alguém ia jogar fora. A sensação que eu tenho quando eu entro na minha casa é de acolhimento mesmo. Eu gosto da luz que tem aqui, que é um apartamento sempre muito claro durante o dia. Ele é sempre muito agradável termicamente. Então é um apartamento que te recebe bem, que te recebe gostoso, assim. E a noite é muito bom, porque tem essas aberturas grandes, essas grandes janelas. Eu tenho uma vista muito bacana do quarto, da parte da Bela Vista e Alto da Paulista, e essa luz entrando também é bem gostosa. Então é isso, é acolhimento. Eu cheguei em casa, que bom, e vou encontrar um canto pra ficar. O que significa lar, pra mim, é um lugar onde você pode se reconhecer. Ao longo da minha história de vida, como eu mudei muito de casa, e eu sempre carregava essas coisas que são aquilo que tem significado pra mim, que contam um pouco da minha história, que contam histórias de determinados momentos da minha vida. E aí, tendo aquilo ao meu redor, é a minha casa. A minha casa pode ser qualquer lugar, desde que seja o lugar em que eu me reconheça. Como aquele espaço onde tem um reflexo de mim, tem um reflexo da minha história. E quando eu chegar, eu vou entender que eu estou na minha casa. E vou ser recebido por ela. Acho que lar é isso. Tchau, 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 tchau.